Boa tarde, Caldeirão! Boa tarde! Mais uma vez, só pra nós sintonizar. Boa tarde, Caldeirão! Boa tarde! É isso, caralho! Garulho pra nós aí, Caldeirão, que nós merece, parça! Não vamos brudar... Marcha! Ó, o bagulho é o seguinte, essa edição a gente tem três apoios, certo? O primeiro apoio, mano, é nosso parceiro que tá com nós, já de uma cota, hein, mano, desde o começo, quando tinha cinco pessoas, hein, mano, e umas dez pessoas assistindo. Um cara chamado Oca, meu irmão, certo, mano? Barulho pro Oca aí, mano, que tá fortalecendo... Tá fortalecendo a amplificação, certo, do som. Certo? O segundo patrocinador da noite, mano, é essa penta aqui que eu tô usando, certo? Da Ducori, mano, é um Corre Underground de monstro, certo? Então, família, de verdade, dá atenção nos panos da Ducori lá, mano, de verdade, mil graus, certo? Tem vários monstros aí que já usou Ducori, o Nilvi, o Dupre, o Dupre... Não está até hoje, né, Dupre? É isso, Dupre é embaixador do bagulho chave, certo? Então é isso. Barulho pra Ducori aí, família, numa humildade, certo? Mas segue mesmo o agulho, parça, é mó treta, certo, mano? O movimento Underground, mano, conseguir apoio dessa forma. E o terceiro, mano, é a Uzi Store, certo, mano? A Uzi Store, ela fortaleceu um Ice hoje pra vocês no sorteio, que o Motinha já pegou os nomes. A Ducori também fortaleceu no sorteio, certo? Uma camisa, mas a Uzi Store e a Ducori, eles vão fazer a premiação do vice-campeão e do campeão, certo? Então a Uzi Store vai fortalecer um Ice pro campeão e um Ice pro vice-campeão. E família, tem que usar o cupom de desconto lá, Caldeirão, certo, mano? Então você usa o cupom de desconto Caldeirão, caso você queira fazer, efetuar uma compra, que você vai ter 15% de desconto. Então é Caldeirão, tudo maiúsculo, sem acento, certo? É isso. Barulho pra Uzi Store aí, família, não vão mudar? É assim, é assim, ó. Isso daqui é Caldeirão, a magia vai acontecer, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Se você ficar moscando, a cuca vai te pegar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vai no gol, oh, 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 oh. Mata ele, caralho. Mata ele, caralho. Isso daí, caralho. Isso daí, caralho. Pum, 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 ra. Direto lá do Paraná, hoje eu tô no calçadão, eu vou ter que te matar, que eu sei a direção, eu sei a direção, por isso que eu tô te matando. Na calçada da fama ou da lama, eu já tô pisando. Importante é você saber como se pisar, você tá sabendo como vai se comportar. Que pessoa informar, que pessoa lapidar, tem o ouvido que tá ali, mas eles não querem escutar. Então, não sou buchicho, eu não sou um buchicho, eu sou aquilo que te tormenta, eu sou um buchicho. Que não deixa dormir, mas te deixa até sonhar. Vim pra ser seu pesadelo, tá pronto pra me enfrentar? Não, não, não. Eu não tô pronto pra enfrentar, você é meu pesadelo, eu tô pronto pra acordar. Vem do Paraná, eu lembrei Paranaué, não é que querem te escutar, é que o MC é você. Então, você tem que ir em outra tentativa, e só que é estudante, não é uma seletiva. Por isso, que esse é o conjunto. Hoje o professor tá dando aula e vai ensinar esse mal aluno. Só que você tá na trincheira, não aprendeu comigo, então roubei sua lancheira. Só que seu fono é reciclável e você pegou da lixeira. Eu sou tipo um bule de domingo a segunda-feira, então. Caralho, caçou em 20 e tanto. Vamos lá, vamos lá. Barulhos, barulhos, pra quem gostou das zimas do Alain. É isso. Diferentemente, barulhos pra quem curte as zimas de Nil. Por você que está dando rio. Quer mão, pai? Levanta uma mão e segura pro Alain aí, Caldeirão, numa humildade. É isso. Bando visual, sai pro quebrada. Pode abaixar, pode abaixar. Levanta uma mão e segura pro Lil V, rapaziada. Para evidente, Lil V, primeiro round, certo? Vamos, Motinha. E aí, Motinha, solta o 21, pode. Demanda boas, braçãs pra dentro aí, Caldeirão. Levanta a mão pra alta aí, certo? Venha assim. Vem geral. Aí, fechou o bote. É isso. Ó. Você veio pra animar ou veio pra mostrar o rolê. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vem pro rolê animar, só depende de você. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Ô, 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 ô. Ei, carai, estudante, carai, estudante, carai Pou, 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 pou Cê não vendeu pra mim, cê vendeu pra sua calma Não venho rimar com o corpo, eu venho da alma Você não tem a alma, cê não tá nessa rua Se dentro do a alma, hoje eu vim pra tirar sua Isso aqui é estudante, então cê vai pro inferno É o meu defidente que eu passo de caderno Em todos lugares vai ter um newbie Você é só mais um relato de um que morreu aqui Cê pode quitar em outro lugar Quem sabe se chama o Davi ou o Nigão pra te ensinar Mas será que eles querem? Pode chamar o Davi, porque você é tão ruim que você Perdeu pra mim, então tenta em outro lugar Porque eu tô pensando tanto que eu preciso te alugar Falei de alugar e você vai afanhar Mão, tenho apenas sua mente, eu sou o que cantar Que o que cantar você não é o problema Sobre isso vai perder porque você é peso pena Controla minha alma e continua Eu sou Alô Kardec, controla minha alma ao mesmo tempo a tua Então você se orienta, quer chamar o Davi Cê quer falar isso mano, aqui logo pra mim Pra quem eu vou chamar o Davi, ele vai te obedecer Duas crianças mimadas que eu boto pra correr Tão pra quem eu vou chamar o Davi, ele vai te obedecer Isso não é segredo, pode chamar o Davi, o garoto especial Que vai ser vocês dois direto para o funeral Terceiro! 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 Barulho pro terceiro round aí, Cadeirão, do Malminete! É isso, vamo lá, Matinha, põe aquele pancada! E aí, levanta a mão aí, levanta a mão! Puxa a mão, levanta a mão! Puxa a mão! Puxa lá pra minha quebrada, pegamos assim, certo? E a maldade vem do homem que deu vida pra você! Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E a maldade da mulher que não deixou nada contar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Uou! 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 Ae, ae, conta comigo, vem! Conta comigo, vem! Três, dois, um, prima! Olha que legal que o MC escroto! Ele só se garantiu citando o nome do outro! Então por favor, faz favor, chama o Tavi! Mas ele não quer rimar com o MC, então foi assim! Mas cê vai seguir o cara o dia inteiro! Cala a boca de hipocrisia, cê que insultou ele primeiro! Você que insultou nada, agora quer falar! Aí eu soube responder e não teve o que argumentar! Não teve o que argumentar! Não teve o que argumentar, mas cê se argumentou e falou que não para lá! Então, agora mano, cê vai perder! Já vi em Alvinicão, bem melhor do que você! Meu amor, cê é melhor do que você! E você é o fim do que você tem pra me dizer! Só se tem os cara, cê não tem caminhada! É que com o seu pó, você não tá valendo nada! Meu amor, cê é o hip-hop! Ele tá com inveja, pois me viu no Tik Tok! Bati no zik, só me bato em você! Já viu minha caminhada, com você que é mais do que ele! Meu amor, cê! Aí senta o mutua! Que caminhada sai? Se a vida não continua! Ai, vim no Tik Tok, a vida continua! Eu não tô no Tik Tok, porque eu tô vivendo na rua! Eu tenho culpa no round! Daqui a pouco ele fala que há degraude! Rapaziada, palma pra mim se decorado! Você é tão ruim que eu vou te esperar sentado! Deitado! Fique na sentado! Eu vou te ficar lá! Pode esperar deitado que eu vou te enterrar! Então eu vou te enterrar! E eu já enterrado! É uma derdegrada! Eu tô nas ruas de São Paulo! É isso, caralho! Tá bom! Calma aí, pessoal! É isso, certo! E apojada! Contem consciência, por favor! Pra que curtioso imagine o fim! Diferentemente, Caldeirão! Barulhos, barulhos, pualô! Boa! 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 Boa!